Fala pessoal do YouTube, beleza? Esse recado aqui é para os meus inscritos, tá? O pessoal que acompanha mais, que já está trabalhando aí com games ou que está começando, beleza? Eu tenho agora um grupo VIP no WhatsApp, chama-se Octopus, certo? Lá eu vou colocar uma série de conteúdo do Octopus, vou colocar aos poucos, tá? Então calma. Mas por enquanto ele está servindo muito para tirar dúvidas, para ter um suporte mais direto, certo? Então tanto eu estou lá quanto o Gabriel também, a gente está dando esse suporte lá mais direto, né? Você que precisaria de alguma dica de bancada ali mais rápida, a gente está ali para ajudar, certo? Então você que tiver interesse, você entra em contato aqui pelo WhatsApp aqui, que inscrito no canal, né? Sempre tem aquele desconto legal. É um grupo pago sim, tá pessoal? Não tem como fazer um grupo gratuito e quando toma muito tempo, né? Tempo é dinheiro, você que trabalha como técnico sabe disso, teu tempo é dinheiro. Então a gente cobra sim, é um valor justo, legal, mas que está ajudando a galera, beleza? Chama no WhatsApp aí que a Aline te explica certinho. Valeu!